Os medos, eles existem para nos proteger. Obviamente, quando eu falo de superação de medos, não significa, obviamente, que você vai extinguir totalmente um medo e abraçar aquilo ali. Por exemplo, você pode ter medo de cobras e escorpiões, não significa que, superando o medo de cobras e escorpiões, que você vai passar a colecionar cobras venenosas e escorpiões venenosos e tratá-los como os bichinhos de estimação. O objetivo não é esse. Então, três aspectos devem ser considerados no caso do coronavírus. Os meios de comunicação, os governos e, obviamente, os conspiracionistas. Em primeiro lugar, os meios de comunicação não estão interessados no nosso bem-estar. Eles não estão interessados no nosso conforto, eles não estão interessados nisso. Se tivessem, você abriria esses portais aí, os meios de comunicação, e você veria cursos e treinamentos de gerência emocional, gerência financeira, lidar com questões da vida, lidar com questões diversas, e esses seriam os conteúdos principais que você veria, como tornar a vida das pessoas melhor. Mas você vê entretenimento e as coisas bizarras e mais inúteis que tem lá, gerando polêmica, gerando intriga, gerando discórdias, brigas familiares e tudo mais. Então, os meios de comunicação estão lá pra quê? Pra ganhar dinheiro, isso mesmo. Eles querem ganhar dinheiro com cliques, com audiência e com tudo mais. Então, quando você entra nesses portais de notícias, os meios de comunicação, eles colocam lá, coronavírus, o objetivo lá é ganhar cliques. E como que eles fazem isso? Despertando o medo, o instinto de sobrevivência das pessoas, que é aguçado, é estimulado por notícias desse tipo. Então, quanto mais notícias vocês veem sobre coronavírus, nós vimos, né, automaticamente desperta o nosso senso de ameaça, o nosso senso de instinto de sobrevivência. A gente gosta de dar atenção pra isso, a gente foca. E as tragédias, essas coisas que despertam isso, dão muita audiência. Primeiro foco é isso. Segundo foco, os governos, eles adoram controlar a vida das pessoas. Os políticos, eles estão todos os dias pensando, vou criar uma lei pra controlar as pessoas. Cara, esse senso aí de controlar as pessoas, os políticos têm muito. Então, eles não se importam em dar liberdade pra você. E educação, assim, que você possa aprender a gerenciar a sua vida e tomar decisões por conta própria. Não, eles não querem te dizer, olha, isso é assim, aquilo é assado e você toma decisão, mesmo que essa decisão seja estúpida. Eles não querem isso. Eles querem controlar você como marionetes. Então, quanto mais regras eles têm, eles se sentem mais úteis, poderosos. Então, os governos gostam de controlar as pessoas. E nada como um pretexto como disseminar notícias aí de há uma ameaça, tá tendo uma doença, tá tendo um problema, pra justificar métodos de controle alfandegário, de aumentar impostos e tudo mais. Então, quanto mais essas notícias aparecem aí, mais as pessoas vão se sentir justificadas de o governo colocar uma lei nova pra controlar tudo aí. E o terceiro, os conspiracionistas, que adoram divulgar vídeos aí, aí pegam montagens de filmes antigos, de cenas que não tem nada a ver, fazem montagens e divulgam o caos, eles sentem prazer. E alguns até acreditam nisso de verdade, de dizer que vai ter o caos mundial, o apocalipse, que vai o mundo acabar e tudo mais. Isso acontece com tudo, desde que o homem foi à lua ou que não foi à lua, que a terra é plana, que não é plana, e que o governo vai exterminar toda a raça, que o fascismo tá voltando. Essas pessoas que despertam esse medo, querem manipular as outras e querem audiência também. Uma outra forma de manipular. Para pra pensar, quanto a qualquer medo que venha, que o medo é automático, um comportamento automático, serve pra nos proteger. Então, racionalize o medo e veja se ele se justifica em frente. Pesquisa aí, por exemplo, mortos por dengue, mortos por dengue no Brasil, você vai ver que ano passado morreram só, 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 700 pessoas, é gente pra caramba. São três aviões, duas pessoas morrendo por dengue, mortos por febre amarela, mortos por gripe nos últimos anos, as pestes que atingiram a humanidade, algumas até mataram diversas, como paralisia infantil e tudo mais. Olha, muita gente morreu por doença, então as doenças, elas devem ser levadas a sério. Óbvio, óbvio que devem ser levadas a sério. O cuidado que você tem que ter com uma gripe é o mesmo que tem que ter com a dengue, com todo tipo de doença, porque elas matam meningite e tudo mais. Só que uma doença nova, que essa doença aí não é tão nova, se uma variação de um vírus, que pegou algum tipo de pessoa, que vai matar, obviamente, vai matar crianças, idosos, pessoas com imunodeficiência, com doenças autoimunes, vai matar muita gente. Mas se você tiver uma imunidade boa, e tiver consciência, você vai superar essa doença como qualquer outra, então não há motivo pra desespero. Observe isso. Toda vez que compartilharam uma coisa de WhatsApp, que a China tá manipulando isso, que alguma coisa tá acontecendo, olha em tom de entretenimento, desconfie, não fique nessa de criar pavor. Por que se apavorar? O risco de você pegar um vírus que te mate é o mesmo de pegar uma meningite, uma pneumonia, uma gripe, de você estar com a imunidade baixa, de pegar qualquer doença. O risco de pessoas que morrem por doenças cardíacas por ano é a doença que mais mata, são doenças coronárias, são doenças nos nossos corações. Então, comer, fumar, ter maus hábitos alimentares, obesidade, não fazer exercício físico, isso tem uma probabilidade muito maior de matar, de dar um AVC, uma coisa do tipo, do que morrer por uma doença dessas. Então, não se apavore. Cuide da sua saúde, da sua imunidade, tenha uma boa alimentação, e olhe em tom de entretenimento. E observe as pessoas que tentam manipular as outras por meio do medo. E esses sites de notícias, olhe com desconfiança. Procure fontes oficiais, avalie os dados, o número, compare com outros números, e não entrem em desespero. Olhe em tom normal, porque não há motivo para se alarmar, porque está todo mundo pegando. Dengue mata muito e muita gente não se preocupa tanto. E deveria se preocupar e tomar os devidos cuidados, por exemplo. E para finalizar, algo muito importante é o poder da sugestão, que é algo que eu vou falar demais aqui pelo meu objetivo. Se você chega para uma pessoa que está doente e fala, olha, isso é grave, você vai dar de mal a pior, se isso vir de uma autoridade, de um médico, de fontes assim diversas, aquilo vai abalar a imunidade da pessoa e a tendência é ela piorar. Por outro lado, se uma autoridade, se a pessoa, ouve uma pessoa de confiança, pode ser até um pregador religioso que ela tenha confiança, ou um médico, coisa do tipo, olha, isso é normal, você vai passar por uns apuros, mas você vai ficar bom. Aquela sugestão, aquela informação melhora a imunidade da pessoa e a chance de ela se recuperar é muito grande. Então por mais que a pessoa, se a pessoa, por exemplo, pega um resfriado, uma gripe dessas aí, e ela começa a assimilar num processo de loop mental de que é um coronavírus, que isso é grave, que isso é muito ruim, o corpo trabalha contra ela, a mente trabalha contra você. Você vai ficar de mal a pior e vai ficar muito mais abalado, sua imunidade vai ficar muito pior se você mentalizar que é uma doença grave e que vai ficar ruim. Por outro lado, se você tem a mentalidade de que aquilo ali é uma doença como outra qualquer e que você vai ficar em repouso, que você vai se cuidar, que tem um período, vai se cuidar e tudo mais, mas que você vai ficar bom, o ciclo de melhora do seu organismo é outro, é outro completamente diferente. Então por mais que haja casos de coronavírus em Minas, casos de coronavírus ali, você não tem que mentalizar que a doença é grave e que a doença vai te matar. Pelo contrário, você vai falar, tem uma imunidade boa, por mais que eu fique assim, eu já peguei dengue, já peguei outras doenças, já superei e vou superar essa também. Não tem que pensar que você vai ficar de mal ou pior porque é uma doença grave e está matando todo mundo. Que essa informação é um desserviço à imunidade das pessoas, que muita gente que pega uma doença dessa vai desesperar num pronto-socorro e vai ficar, pode pegar um resfriado, o resfriado vai fazer muito mal a ela porque ela está mentalizando que pode ser uma doença gravíssima e isso é pior de tudo.